Rachaduras na secagem antes de ir ao forno, geralmente acontecem as rachaduras quando você não controlou a umidade da massa durante a secagem. Se você mora numa região mais quente, às vezes seca muito rápido por fora, por dentro ainda está molhada ou seca mais uma parte do que tem outra e a peça pode rachar. São vários fatores, este é um deles. Então a minha sugestão é você controlar essa umidade na hora da secagem. Eu costumo vestir num saquinho plástico e deixo o saquinho cheio de furitos, porque aí ela seca devagar de dentro para fora, evitando rachaduras. Outro fator é às vezes você vai fazer a modelagem próximo ao ar-condicionado. Aquele ar-condicionado também resseca muito a massa de secagem, porque ele retira muita umidade e também pode rachar as peças. Eu nunca coloco as peças a secar também direto no sol. Deixo essas peças secar devagar, num lugar fechadinho, sem correntes de ar, numa cateleira, evito mexer nessa peça e dependendo do clima eu visto no saquinho com furinhos e deixo ali os primeiros dias. Depois eu removo o saquinho e deixo acabar de secar naturalmente na sombra. É isso. E se mesmo assim, você tomando todos esses cuidados, né? Outro fator também, se você sovou bem a sua massa, sovou e bateu para tirar das bolinhas de ar, é muito importante, porque se você deixa a massa bem sovada, para você equilibrar a umidade. Se às vezes uma parte da massa está mais seca, em um lugar mais úmido, ela vai secar em tempos diferentes e é onde acontece de trincar. Então, como eu disse, são vários fatores e se mesmo você se cercando, conferindo todos esses pontos que eu comentei ainda acontecer, não se desespere. Durante a peça, ainda no ponto osso, é possível ainda você recuperar. O que que eu faço? Eu pego a barbotina e vou preenchendo com barbotina onde abriu aquele trinquinho. Eu deixo um pote de barbotina com pincel ao lado da minha peça. A cada 30 minutos que eu passei ali por perto no ateliê, eu adiciono um pouquinho de massa, vou adicionando para reconstruir aquela parte que abriu, que perdeu, que provocou o trinquinho. Ok? Música 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 Música